Deitei! Nossa senhora! Nossa, mano! Salve, salve, rapaziada! Tudo suave, tudo tranquilo? Rapaziada, hoje eu vou trazer um mapa, que na verdade é uma atualização de um mapa que eu já tinha feito aqui no canal. Um mapa pra deixar tua mira de rifle e de sniper e de arco também, que agora já atualizei o mapa, botei o arco. Mano, vai deixar tua mira de arco insanamente insana, tá ligado? E eu não tô brincando e eu vou explicar porquê, beleza? Vou mostrar o mapa pra vocês rapidamente aqui e vou explicar o porquê que ele é muito importante, tá ligado? Ó, rapaziada, o código do mapa é esse aqui, ó. 918816976981, beleza? Digite isso aqui e já entra direto no mapa. Entrando aqui no mapa, rapaziada, olha que bonito que é essa sala de espera aqui, tipo um lobbyzinho que eu fiz. Use o code BARGO do Plena Loja de Itens, né, mano, pra você ajudar o canal a continuar com as dicas aqui. Deixa o like aí, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. E aqui são as cabines que eu vou deixar, sempre que tiver alguma atualização eu vou colocar nessas cabines. Agora, por enquanto, a gente tem três setores aqui do mapa. Que é a parte do farol, onde você pode atirar lá de cima de um farol. Aqui de uma torre pirata. E aqui é um treino de COVAX pra você também melhorar a sua mira, deixar ela muito boa. Vou mostrar os três pra vocês, beleza? Os três tiveram algumas atualizações. Então vamos lá, vamos entrar aqui primeiro no farol, beleza? Você entrando aqui tem os rifles principais dessa temporada, né? Esse rifle aqui, né, a Famas Lendária, que voltou pro jogo recentemente, então eu já atualizei. Então é bom pra você treinar com as três principais armas aí, os três tipos de armas, os rifles, né, pra você treinar nessa temporada. E aqui eu botei alguns primals pra você dar uma treinada também, porque o primal é bem ruimzinho de acertar tiro. Então eu coloquei pra você dar uma treinada. E aqui os arcos, né? Coloquei o arco mecânico, normal, um fedor aqui só pra botar mesmo. E aqui um riflezinho, uma sniper aqui pra você também dar uma brincada e treinar um pouquinho. Não tem sniper nessas três, mas é mais, é pra dar uma treinada, né? Quando voltar você tá calibrado, beleza? Então eu vou pegar o arco aqui só pra mostrar pra vocês como é que é o mapa. Pra quem não conhecia, eu tenho um vídeo aqui no canal com quase 40 mil views desse mapa. Eu fiz uma atualização, coloquei algumas coisas a mais. Então como vocês podem ver, é um mapa bem grande, bem interessante. Eu coloquei algumas coisas a mais, ó. Então você pode ir treinando a sua mira. Ó, já acertei de primeira. Não tô treinando muito, né, rapaz? Tô com... Pra quem não sabe, eu tô jogando aqui no PlayStation 5, é. O meu próximo highlight vai ser com vários clipes de PlayStation 5. Vai sair na semana que vem, tá bom? Tipo, terça mais ou menos, acredito eu. Então vai ter vários highlights aí de PlayStation 5 pra vocês. E, mano, enfim, olha o gráfico muito bonito, né, do PlayStation. Top demais. E lá pra você treinar, ó, com o cara que tá, por exemplo, glidando, né, que tá no... Com glider, né, você pode treinar pra acertar, mano, umas balas bem sanas, tá ligado? E o bom, mano, de treinar com esse mapa aqui, é que esses botzinhos ali, né, eles não puxam o iAssist. Então pode ver, ó, que a mira, ela não se mexe. Pode ver que a mira não puxa. E isso é de propósito pra esse mapa treinar tua mira real. E não com a ajuda do iAssist, entendeu? Então por isso que é bem importante esse mapa aqui pra você melhorar sua memória muscular na hora de treinar. Beleza? Então, basicamente, daqui é isso. Eu vou mostrar no outro lado aqui pra vocês. Aqui a parte do farol. Aqui uma torre pirata que pega um outro ângulo do mapa. Também tem as mesmas armas pra você treinar. Vou mostrar como é que é a sniper também pra vocês verem. Eu botei essa aqui porque essa aqui ela não para de dar tiro, é bom pra você treinar. Né, então você pode tá dando vários tirinhos, tá ligado? Então isso acaba... Melhorando a sua mira, você não fica recarregando toda hora a sniper. E daqui você tem aí vários caras, várias simulações aqui. Bem interessante, né, mano? Eu me dediquei bastante pra fazer esse mapa, então acho que merece muito o teu like aí, beleza? Se você gostou, né? E se quiser continuar apoiando aqui o canal, use o code BARBUDUPLAY. E aqui, por último e não menos importante pra mim, eu acho que é o mais importante de todos, beleza? É o COVAX, mano. Que não teve muita atualização, tá? É, eu só atualizei que eu botei o Primal e mudei as armas aqui. Antigamente tinha outras armas diferentes, então eu atualizei o root, beleza? Mas basicamente é o de sempre, o COVAX, aquele pra você ficar ali e tal, melhorando a sua mira de curta distância, vamos dizer assim, né? Isso aqui é muito importante quando você muda a tua sensibilidade, pra você se acostumar, né, mano? Então, até pra achar tua sensibilidade, é bom você ter esses flicks assim que você dá, ó. Tem que ser não tão rápido nem tão lento, então você é bom aí, você ficar dando uma treinada, esse COVAX é bem bom pra isso. E você também treinar a sua mira de arco de curta distância, pra não ficar demorando tanto pra atirar, né? Você fica aí, ó. Opa, muito da hora, mano, ó. Até bacana, eu curti bastante treinar, já treinei um pouquinho nele pra testar, pra trazer pra vocês e eu, modéstia à parte, eu curti. Atualizei também aqui, você pode mudar a sua roupa, o seu inventário aqui enquanto você tá treinando. Se você quiser treinar com seus amigos, você também pode trazer os seus amigos aí, cabe até 16 players. Claro que eu não recomendo você treinar com muitas pessoas aqui dentro, né, mano? Não vai ficar muito algazarra, mas tipo, sei lá, umas três pessoas, eu acho que já é legal pra você aí ficar dando uma treinada na sua mira do seu trio, do seu duo. Eu acho bem bacana pra calibrar a sua mira de rifle e de sniper e de arco também. Se você quiser complementar os treinamentos no meu mapa de aquecimento, que eu acho bem importante também, eu acho que esses dois mapas se completam. Tanto esse quanto o meu mapa de aquecimento, que vai estar na descrição aqui do vídeo. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero ter ajudado com esse mapa, com essa atualização. O meu mapa de aquecimento vai ter uma atualização em breve, pra quem deve estar pensando, se perguntando se vai ter, vai ter, beleza? Então, mano, deixa o teu like pra que eu faça logo logo aí esse vídeo. Tamo junto, rapaziada, deixa o like aí, se inscreve no canal e use o code BARABUDUPLAY na loja de itens. Tamo junto, até mais. Valeu e falou! Tchau! 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 Tchau!